Ocho 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 É brincar Oxum, lisa como as pedras do rio Feixos que conversam com o mundo Jogos de búzios, pedrios, rebelos, tímidos de cada um Oxé, pássaro divinado Simbolo das Yami, passado, presente e futuro Presença do claro e escuro Simbolo Marias, capitão, mérite e louco É pautada, jogo de far Conversar com os deuses não é adivinhar É divinar, é brincar Cinco Marias, capitão, mérite e louco É pautada, jogo de far Conversar com os deuses não é adivinhar É divinar, é brincar É mérite e louco É pautada, jogo de far Obrigado.